É, valeu, valeu, valeu. Só sente isso aqui. Sente no coração, sente. A nostalgia, meu pai. Controlezinho. Toda vez que eu olhar pra lá, é porque ali tem uma telinha que eu tô me vendo. Ó a historinha em japonês, que eu não conheço nada. Não sei ler japonês, se você souber ler japonês, traduz pra mim isso. React agora da intro do jogo. Helicópterozinhos. Pra quem não sabe, Tekken 3 é um jogo que foi lançado pra Playstation em 1998. Ó o Heihashi aí, ele é o brabão da história. Heihashi é o chefão do mauzão dos dois primeiros Tekken. Tekken 3, caso não tenha ficado óbvio, é a continuação do Tekken 1 e do Tekken 2. Moleque, eu apanho muito dessa menina aí, filho. Vamos ver isso tudo mesmo, não posso passar. Só de saco cheio já. Ó o Ed, o brabo aí, ó. Brasileiro. Com ele que a gente vai. E ó o Dinho aí. Tekken 3. Ó o da arcade. Vambora, é pra zerar. E aí, o Yoshimi de Sunina. Vou de Ed. Ed Gordon é coisa nossa, como o Refresh, cara. Naná do Naná. Guaraná do Lodovico. Ó o Ed tem essa apelação aqui, ó. Você fica apertando o LX e ele vai... O Ed, caso não tenha ficado claro também, é um personagem capoeirista. E aí, eu aprendi muito a apelar com ele, fazendo só isso aqui. Perfect! Toma, toma ali um perfect já. E aí, o Yoshimi. Yoshimi. Yoshimi era o personagem preferido da minha irmã. Eu tava isso com ela, às vezes, quando. Tá vendo ali em cima o tempinho? 25, 26, 27. Meu objetivo é conseguir zerar antes de 10 minutos. Ah, mas eu não fiz nenhum minuto ainda. É, mas depois que vai chegando na luta 6, na luta 7, na luta 8, quando é essa tipo... Toma. Toma. Mais um. Eu apelo mesmo. E aí. Ó o King. O King é lutador de... O que é que chama? Wrestling. Acho que é wrestling. Fight! Eu podia ler a história do Ed pra vocês. Ó o Paul. O Paul é brabaço, moleque. O Paul tem um macetinho. Um golpe. Depois eu jogo com ele pra vocês verem. Que quando pega de jeito, mata na hora. Com um golpe só. Vou apanhar dele mesmo? Ah, vou morrer. Começou já. Começou já. Fight! Mani... Toma ali. Final round. Fight! Moleque, o Paul é maneirinho, né? Toma ali. O Horinga também apela, moleque. Dá pra eu virar com o Horinga também. Quando eu era pequeno, eu me amarrava em capoeira. Não lembro se tem alguma ligação direta com o Ed, mas eu lembro que eu me amarrava em capoeira. Aí eu ficava brincando de imitar os golpes de capoeira aqui na rua com meus primos, com a galera aqui da rua. Aí minha mãe me colocou na capoeira. Eu fui um dia, eu tive uma aula de capoeira. Nesse dia teve briga. Não lembro de quem, eu devia ter, sei lá, 5, 6 anos. Teve briga de alguém lá na aula de capoeira e eu saí com muito medo de vir embora pra casa. É, foi antes de eu jogar Tekken, foi antes que eu conheci o Ed. Sei que o clima esquentou, filho. Sai correndo. Fui uma criança com medo, até porque eu era uma criança com medo. Meu áudio tá pegando bem? Acho que sim, espero que sim. Moleque, o relay bate, tá? Boa noite agora. Minha da Unidos. Manda, Ana Williams. coisa que os 100h, histórias do Tekken até hoje, eu lembro. Eu era fissurado Tekken. Acho que o único Tekken que eu não joguei até hoje foi Tekken I. A Play I tinha o Tekken II ou IVELT , a Play II, eu joguei todos os tekkens também. Os recente eu não lembro, mas eu abriu ter jogado. Então eu amarrava Tekken Tag Tournament. Tinha todos os personagens. Ele não tinha história no arcade, mas eles tinham os personagens, então eu me amarrava por causa disso. Dá pra jogar com a molecada. Fight! Ah não. Vou morrer mesmo, na moral? Aí falei? Na hora que chegasse na luta 7, já ia começar a dificultar? Fight! Fight! Daqui a pouco na luta 8, quer ver que vai vir a Xiao Yu vai me bater? A Xiao Yu é braba demais, filho. A Xiao Yu é braba demais, filho. Falei? Hahaha. Vou apoiar muito, moleque. Vem. Tentar fazer uns golpes diferentes. Ah não. Tá hora. É hora de aloprar. Trava ou não? Travou. Toma! Ele vai, vai, vai! Vai! Cuidado! Uma! Toma ele! Vem! Ei, Hashimishima! Vem embora! Fight! Vamos! Isso é tão fácil! É só falar. Aí um golpe dele tira a metade da minha vida. Começou, começou a passação de hard. e bote nem mas não mais um golpinho que eu pegar o mato o pai o barulho de sirene no jogo vocês tiverem escutando é porque no jogo e agora a última hora em contra o ouvir o churro é que tá portão É muito bom apelar com o Ed, tá maluco. Respira, respira. Respira, respira. Respira, respira. Vai, 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 vai. Agora o Ogri vai possuir o Rei Hash e vai virar o True Ogri. Tô ligado nessa história, cara. Tô ligado. Eu joguei muito isso. Comecei bem, comecei bem. Ah, vou matar outro Yogi fácil, sim? Não é mentira, não é possível. Bora! Agora o que que aparece? E eu ganho. Agora tem o videozinho. Toda vez que zero tem quem, tem um videozinho especial de cada personagem. Olha o Pitbull aí. Dale! Moleque. Que vestimenta do Ed. Queria ter uma dessa quando crescer. E olha lá. Ah, eu acho que ele tá aí no... O que que será que tá acontecendo? E olha o Kazooie aí, ó. Acabou, não entendi nada. E é isso? Ah, é o que eu falei que buga aí. Depois que zero, geralmente abre um personagem novo. E não tem como ver de personagem que esse que abriu, porque o jogo trava aqui depois que zero. Mas... É isso, né? Se você curtiu essa gameplayzinha azada, deixa o feedback aí embaixo. Se você assistiu esse vídeo até agora, é porque você gostou. Então deixa o like, se inscreve no canal. Ative o sininho. Voltar aqui pra zerar com o Po, zerar com o Haurang, zerar com o Jim. Quem vocês quiserem. Ou outro jogo, né? Óbvio. Tem um Crash pra gente jogar. Tem... Sei lá, qualquer jogo de Play 1. De preferência de Play 1, que eu sou Play 1 zero. No máximo Play 2. Mas... Joguinho de Play 1 pra trazer uma nostalgia pra galera. Já? Valeus!